Queridos amigos e irmãos, o Papa, na semana em que declarou sua renúncia à sede de Pedro, reuniu o clero de Roma e, falando para os padres de Roma, disse o seguinte, considero um dom particular da providência que, antes de deixar o ministério petrino, eu tenho ainda a possibilidade de ver o meu clero, o clero de Roma. É sempre uma grande alegria ver como a Igreja vive, como em Roma a Igreja está viva. Há pastores que, no espírito do Pastor Supremo, guiam o rebanho do Senhor. Realmente é um clero católico, universal, e isto corresponde à essência da Igreja de Roma. Ter nela a universalidade e a catolicidade de todos os povos, de todas as raças, de todas as culturas. Os padres de Roma, naquele dia, tinham professado o credo diante do túmulo de São Pedro. No ano da fé, o Papa achou muito oportuno, neste ato do clero de Roma, de se reunir no túmulo do apóstolo a quem o Senhor tinha dito, A ti confio a minha Igreja, sobre ti edifico a minha Igreja. Diante do Senhor, juntamente com Pedro, o clero de Roma confessou, Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Papa disse, é assim que a Igreja cresce. Juntamente com Pedro, confessando Cristo, seguindo Cristo. E nós temos que fazer isso sempre. E acrescentou, eu estou muito agradecido pela vossa oração, que eu pude sentir, quase fisicamente. Embora agora me retire, ele disse, na oração continuo sempre unido a todos vós, e tenho a certeza de que também vós estareis unidos a mim, apesar de permanecer oculto para o mundo. Devido às condições de sua idade, o Papa disse que não conseguiu preparar para aquele encontro um grande e verdadeiro discurso, como alguém podia esperar. Por isso, optou por mais uma breve conversa sobre o Conselho Vaticano II, tal como ele o viu e vivenciou. Começou seu discurso sobre o Conselho Vaticano II falando de uma curiosidade. Ele disse que, em 1959, tinha sido nomeado professor na Universidade de Bonn, onde fazem-se os estudos os alunos, os seminaristas das dioceses de Colônia e de outras dioceses vizinhas. Foi assim que entrou em contato com o Cardeal de Colônia, o Cardeal Frinx. O Cardeal de Gênova, Ciri, naquele tempo, no ano de 1961, organizou uma série de conferências sobre o Conselho, feitas por vários cardeais europeus. E convidou também o Arcebispo de Colônia para realizar uma das conferências que tinha por título O Conselho e o Mundo do Pensamento Moderno. O Cardeal de Colônia convidou aquele que, naquele tempo, era o padre José Ratzinger, o mais novo dos professores, para lhe redigir um projeto. Ele gostou do projeto e propus ao povo de Gênova o texto como o padre José Ratzinger tinha escrito. Pouco tempo depois, É sempre o Papa que conta isso. O Papa João XXIII convidou o Cardeal de Colônia para encontrá-lo. E o Cardeal estava cheio de medo por ter, talvez, dito algo de não correto, algo de errado, e, consequentemente, ser chamado para uma admoestação, talvez mesmo para lhe tirar o cardinalato. Na verdade, quando o seu secretário o viu vestido para a audiência, o Cardeal disse, talvez use agora, pela última vez, estas vestes. Depois entrou. O Papa João XXIII foi ao seu encontro, o abraçou e disse, Obrigado, Eminência. O Senhor disse as coisas que queria dizer, mas não tinha encontrado ainda as palavras. Assim, o Cardeal de Colônia sabia que estava no caminho certo e convidou o padre José Ratzinger para ir com ele ao concílio, inicialmente como seu perito pessoal. Depois, no decurso do primeiro período, em novembro de 1962, foi nomeado também perito oficial do concílio. Uma curiosidade interessante que o próprio Papa contou aos padres de Roma. Então, contou o Papa, partimos para o concílio, não apenas com alegria, mas também com entusiasmo. Havia uma expectativa incrível. esperávamos que tudo se renovasse, que viesse verdadeiramente um novo Pentecostes, uma nova era da Igreja, pois esta representava-se ainda bastante robusta naquele tempo. A prática dominical, ainda boa, as vocações ao sacerdócio e a vida religiosa, apesar de já um pouco reduzidas no número, ainda eram suficientes. Contudo, tinha-se a sensação de que a Igreja não caminhava, ia diminuindo, parecia mais uma realidade do passado que a portadora do futuro. E naquele momento, esperávamos, diz o Papa, que esta situação se alterasse, que mudasse, que a Igreja fosse de novo força do futuro e força do presente. E sabíamos que a relação entre a Igreja e o período moderno tinha sido, desde o princípio, um pouco contrastante a começar do erro da Igreja no caso de Galileu Galilei. pensava-se em corrigir este início errado e encontrar de novo a união entre a Igreja e as forças melhores do mundo para abrir o futuro da humanidade, para abrir o verdadeiro progresso. Por isso, disse o Papa, estávamos cheios de esperanças, de entusiasmo e também de vontade de contribuir com a nossa parte para isso. Diz o Papa, lembro-me que o sínodo romano era considerado um modelo negativo. Disse-se, não sei se era verdade, que tivessem lido os textos preparados na Basílica de São João e que os membros do sínodo tivessem aclamado, aprovado, aplaudindo e assim teria se realizado o sínodo lá em Roma. Os bispos que foram para o concílio disseram, nós não queremos isso não, não vamos fazer assim, nós somos bispos, nós mesmos somos o sujeito do sínodo, não queremos apenas aprovar aquilo que foi feito, mas queremos ser nós o sujeito, os condutores do concílio. E foi o próprio cardeal Franks, disse o Papa, que era conhecido pela sua fidelidade absoluta, quase escrupulosa, ao Santo Padre, que disse, encontrámonos aqui com outra função. O Papa convocou-nos como padres para sermos concílio ecumênico, um sujeito que renove a igreja. Assim, nós queremos assumir esta nossa função. O primeiro momento em que se manifestou esta atitude foi logo no primeiro dia. E o Papa Bento contando, disse, estavam previstas para este primeiro dia as eleições das comissões que tinham que tinham sido preparadas, é, e queriam que fossem aprovadas daquele jeito. Seriam estas listas que se deviam votar. Mas os padres disseram imediatamente, não, não queremos simplesmente votar listas já feitas, somos nós o sujeito. Então, teve-se de adiar as eleições, porque os próprios padres queriam conhecer-se um pouco, queriam, eles próprios, preparar listas. E assim foi feito. Disseram publicamente, queremos fazer as nossas listas e eleger os nossos candidatos. Não era um ato revolucionário, mas um ato de consciência, de responsabilidade por parte dos padres conciliares. Começava assim, diz o Papa Bento, uma intensa atividade para se conhecerem uns aos outros. E isso não foi deixado o caso. Lá no colégio onde ele estava, onde ele morava, passaram muitas visitas, sendo que o cardeal de Colônia era muito conhecido, muitos outros cardeais foram lá procurando conversar com ele. E o Papa Bento lembra daqueles encontros com os cardeais. Isso foi típico durante todo o concílio, estes pequenos encontros transversais para discutir. Foi assim que lá o padre José Ratzinger conheceu grandes figuras como o padre de Lubac, Danielu, Congar, conheceu muitos bispos. E esta era já uma experiência da universalidade da igreja e da realidade concreta da igreja que não recebe simplesmente imperativos de cima, mas conjuntamente cresce e caminha sempre sobre a guia naturalmente do sucessor de Pedro. Bonito é ver o Papa contar estas coisas no encontro com o clero de Roma, fazendo memória daquele passado, mostrando como o concílio foi algo de extraordinário. Nós iremos no próximo programa ver o resto desta reflexão do Papa Bento XVI. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto